Olá, seja bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e começa agora o STJ Notícias. No programa de hoje você vai ver potencial risco. A saúde exige que consumidor seja informado sobre presença de bisfenol em produtos. Menor de 18 anos não pode fazer exame EJA para concluir ensino médio e entrar na faculdade. E mais, pessoa delatada pode acessar gravações sobre acordo de colaboração premiada e sua homologação. O STJ Notícias está no ar. Bisfenol. Esse nome diferente se refere a um material utilizado em produtos rígidos e transparentes, como recipientes plásticos, utensílios de cozinha, brinquedos e embalagens de alimentos. Diante dos riscos à saúde humana, o ministro Herman Benjamin decidiu que o consumidor tem o direito de ser informado de maneira clara nas embalagens ou nos rótulos sobre a presença do bisfenol nos produtos. Mais detalhes na reportagem de Marina Campos. O ministro Herman Benjamin determinou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, regulamente a obrigação de os fabricantes informarem de maneira explícita a presença do composto bisfenol nas embalagens e nos rótulos dos produtos que contenham a substância. O bisfenol-A, conhecido também como BPA, é um composto muito utilizado na fabricação de produtos como utensílios de plástico para cozinha, brinquedos e embalagens. E a própria Anvisa já reconheceu o potencial tóxico e lesivo da substância em embalagens e outros produtos que têm contato com alimentos. A própria agência já estabeleceu limites para a utilização do BPA e proibiu uso em produtos destinados à nutrição de bebês, como mamadeiras, por exemplo. O caso analisado teve origem em ação proposta pelo Ministério Público Federal contra a Anvisa. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região afirmou que a inexistência de certeza científica sobre o risco do bisfenol para a saúde tornaria desnecessária a informação ostensiva sobre os males potencialmente causados pelo consumo. Ao analisar o processo, o ministro relator Herman Benjamin destacou que a toxicidade e a nocividade do BPA vem sendo estudadas e que o Código de Defesa do Consumidor prevê o direito à informação advertência, especialmente quanto aos riscos da utilização. Para o ministro, a ausência de comprovação cabal sobre os perigos não justifica o cerceamento do direito à informação porque o CDC define que a mera potencialidade do risco à saúde deve ser levada a conhecimento do consumidor. O ensino médio é uma etapa fundamental na educação dos jovens, pois é quando tomam uma das decisões mais importantes de suas vidas, a carreira que vão seguir. No STJ, a primeira sessão decidiu que um estudante menor de 18 anos não pode fazer exame da educação de jovens e adultos, o EJA, para concluir ensino médio de forma antecipada e assim entrar na faculdade. Sob o rito dos recursos repetitivos, a primeira sessão do STJ definiu na tese cadastrada como tema 1.127 pela impossibilidade de menor de 18 anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos centros de jovens e adultos, de modo a adquirir diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de educação superior. De acordo com os ministros, esse atalho tem sido muito utilizado por jovens que conseguem aprovação no concurso para ingresso nas faculdades antes mesmo de terminarem o ensino médio regular. O relator, ministro Afrânio Vilela, explicou que a educação de jovens e adultos tem como objetivo viabilizar o acesso àqueles que não puderam ingressar na idade própria e recuperar o tempo perdido, e não antecipar a possibilidade de ingresso na universidade. Os demais ministros seguiram o voto do relator, entendendo que não cabe ao Poder Judiciário desconsiderar a estrutura educacional planejada e desenvolvida pelo Legislativo e o Executivo, e que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação não faz referência à possibilidade de saltos de séries educacionais por simples vontade do estudante. A primeira sessão optou por preservar os efeitos das decisões judiciais proferidas antes da publicação do Acórdão do Repetitivo, e que autorizaram menores de idade a fazerem o exame da EJA. Hoje no Brasil temos mais de 30 mil câmeras corporais adotadas por policiais e guardas municipais. Os dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O uso desse equipamento divide opiniões. No STJ, os ministros da sexta turma absorveram o suspeito justamente pela falta da câmera para esclarecer conflito de versões no caso. Por maioria, o colegiado declarou a nulidade das provas usadas para condenar um homem acusado de tráfico de drogas. Para o colegiado, diante do confronto de versões sobre o que aconteceu na abordagem do suspeito, cabia ao Ministério Público o ônus de apresentar provas que confirmassem a aversão dos policiais. O caso diz respeito à abordagem de um homem pela Polícia Militar de São Paulo em via pública. Os policiais disseram que estavam em patrulhamento quando o acusado, ao avistá-los, fugiu e tentou se desfazer da sacola que carregava. O homem jogou a sacola no terreno de uma casa vizinha. Na sacola, teriam sido encontrados 62 pinos com cocaína. O réu acabou condenado nas instâncias ordinárias. De acordo com o relator do caso no STJ, ministro Sebastião Rei Júnior, a polícia tentou justificar a abordagem pessoal apenas pelo aparente nervosismo do cidadão demonstrado com a tentativa de fuga. No entanto, conforme entendimento anterior da sexta turma, não ajusta a causa na abordagem decorrente de mera impressão subjetiva dos policiais. De acordo com o relator, situações como esta, em que há conflito de narrativas, poderiam ser solucionadas caso a polícia utilizasse meios modernos de controle da atividade, como as câmeras. Quem é apontado no depoimento de um delator tem o direito de acessar a gravação das negociações da colaboração premiada e da audiência em que o acordo foi homologado pelo juiz. Decidiu a sexta turma. O colegiado negou o provimento ao recurso em que o Ministério Público Federal pedia que um delatado fosse impedido de ter acesso à gravação das negociações do acordo de colaboração premiada e da audiência em que ele foi homologado pelo juiz. O MPF argumentou que a pessoa delatada não teria legitimidade para questionar a validade do acordo e que a legislação estabelece que a audiência judicial de homologação de delegações é sigilosa. Foi alegado ainda que a divulgação das tratativas poderia colocar em risco investigações ainda em andamento. Mas o relator no STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a delação premiada como meio de prova pode impactar gravemente a esfera jurídica do delatado. E por isso, quem se considera prejudicado tem o direito de verificar e questionar a validade da medida que fez com que esse tipo de prova chegasse ao processo. Para o ministro Schietti, a preocupação com as diligências em andamento é legítima e, havendo alguma medida investigativa pendente, o juízo pode preservar o sigilo sobre ela, mas sem vedar indefinitivamente o acesso da defesa à totalidade das tratativas do acordo e a audiência de homologação. Assim, o colegiado, seguindo o entendimento do relator, decidiu que a pessoa delatada pode verificar a legalidade e a regularidade do acordo de colaboração e a voluntariedade do colaborador ao assiná-lo. Ainda no direito penal, vamos destacar agora o julgamento em que a quinta turma manteve as condenações pelo assassinato do jornalista Valério Luiz, tendo como suposto motivo as críticas feitas pela vítima ao clube atlético goianiense. Foi confirmada a decisão monocrática da relatora do caso, o ministro Daniela Teixeira, que negou o pedido da defesa para anular o interrogatório de um dos réus condenados pela morte do jornalista Valério Luiz, assassinado em 2012 em Goiás. Como consequência, ficam mantidos os atos praticados no processo após o interrogatório, inclusive o júri que levou a condenação dos réus em 2022. Quatro pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público de Goiás pelo assassinato do jornalista que foi supostamente cometido devido às críticas que ele fazia ao time de futebol atlético goianiense. Em 2015, um dos réus, Marcos Vinícius Xavier, pediu a revogação da prisão preventiva e teve o requerimento atendido após ser ouvido em audiência. Já em 2022, o Tribunal do Júri condenou três dos quatro denunciados. E, posteriormente, em abescorpos, a defesa de outro réu, Maurício Borges Sampaio, alegou nulidade da audiência realizada em 2015 com Marcos Vinícius Xavier porque a oitiva teria sido conduzida sem a presença da defesa dos corréus. A ministra relatora, Daniela Teixeira, havia concluído que a tese de nulidade não era mais válida porque a defesa deixou de levantar a questão no momento processual correto. Agora, ao confirmar a decisão da relatora, a quinta turma seguiu o entendimento já pacificado no STJ no sentido de que mesmo a nulidade absoluta deve ser apontada no momento processual oportuno, sob pena de preclusão temporal. E a quarta turma do STJ condenou o jornal a pagar R$ 50 mil à vítima de estupro de vulnerável por causa de notícia difamatória. A quarta turma do STJ definiu que o órgão de imprensa, apesar de divulgar o fato verídico e não revelar o nome das pessoas envolvidas, cometeu ato ilícito ao publicar a notícia que ofendeu a honra da vítima do crime de estupro. Com o entendimento dos ministros, o site terá de indenizar a menina em R$ 50 mil por danos morais. O crime de estupro aconteceu antes de a vítima completar 14 anos e o veículo promoveu uma narrativa sensacionalista na manchete da notícia, atribuindo à jovem uma conduta ativa ante o crime, além de levantar dúvidas morais sobre o comportamento dela. A menina ajuizou a ação por danos morais contra a publicação, porém o julgamento em primeiro grau julgou o pedido improcedente, argumentando que o site estava amparado pela liberdade de expressão e de imprensa. E mesmo com o excesso na manchete da matéria, o juízo de primeiro grau considerou não ter tido danos morais à imagem da menor, já que a notícia não listou dados que pudessem identificar a vítima. O TJSP também manteve a sentença. O relator ainda ressaltou que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os cuidados que os órgãos de imprensa, ao publicar informações sobre casos envolvendo menores, devem ser redobrados, diante do dever de zelar pelos direitos e bem-estar das crianças e adolescentes. A Corte Superior deu provimento ao recurso especial. O ministro relator Marco Busi afirmou que a manchete utilizou termos altamente ofensivos contra a honra e dignidade da menor vítima do abuso sexual, como se ela fosse culpada pelo próprio estupro. E afinal, o que é preciso para enquadrar, enquanto estupro de vulnerável, uma situação de violência sexual como a que ocorreu na notícia que acabamos de assistir? Quem vai esclarecer para a gente é a advogada criminalista Isabela Lopes Jamar, pós-graduanda em Direito das Mulheres. No estupro de vulnerável, que está no artigo 217-A do Código Penal, a conduta é ter relação sexual com menor de 14 anos. Nesse crime, o abusador não usa de violência ou grave ameaça para cometer a conduta. Geralmente, ele conquista a vítima se utilizando de presentes, animais de estimação ou doces ou qualquer outro meio para conquistar a confiança da criança ou do adolescente. E a partir daí, ele começa a cometer os abusos. É importante ressaltar que o menor de 14 anos não consente. Mesmo que a vítima já tenha tido relação sexual, continua sendo um crime. É um crime hediondo, é um crime gravíssimo. As penas são de 8 a 15 anos. O que se quer preservar aqui é a integridade física, mental e a dignidade sexual dos menores de 14 anos. É importante ressaltar também que a maioria desses casos acontece dentro de casa. 75% desses casos ocorre. O abusador, ele é uma pessoa conhecida da vítima. Então, toda a sociedade deve estar envolvida para combater o abuso infantil. Em julgamento na terceira turma, os ministros concluíram que um hotel não tem responsabilidade civil diante do homicídio praticado por um hóspede contra outro no local e, por isso, não tem obrigação de indenizar a família da vítima. Os ministros decidiram que a proprietária de um estabelecimento de hospedagem em Erebango, no Rio Grande do Sul, não tem responsabilidade civil pelo homicídio cometido por um hóspede contra outro no hotel. Para a terceira turma, ainda que prevista no Código Civil, a responsabilidade dos hotéis por atos praticados pelos hóspedes não é automática e depende de haver relação entre o dano e os riscos inerentes à atividade do estabelecimento. Um hóspede matou o outro após uma discussão por causa de bebida. Ele estava com uma arma de fogo e disparou contra a vítima dentro do estabelecimento onde eles estavam hospedados. Após a condenação do autor do homicídio, os familiares da vítima juizaram a ação de indenização por danos morais contra o criminoso e contra a proprietária do hotel. O juízo, de primeiro grau, reconheceu a responsabilidade objetiva da dona do estabelecimento após entender que ela não zelou adequadamente pela segurança dos clientes, pois permitiu que um hóspede entrasse armado no hotel. Contudo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afastou essa responsabilidade ao reconhecer a culpa exclusiva de terceiro. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial. Segundo o ministro Moura Ribeiro, autor do voto que prevaleceu no julgamento, o hotel foi palco de uma conduta imprevisível e desproposetada, totalmente alheia ao negócio de hospedagem. De acordo com Moura Ribeiro, a atividade desenvolvida pelo estabelecimento não criou esse risco nem foi causa para a prática do ato ilícito. Dessa forma, o ministro reconheceu o fortuito externo e não haver nexo de causalidade previsto no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a causa do evento danoso foi um fato completamente estranho à atividade do fornecedor do serviço. Em outro processo, a terceira turma do STJ reconheceu litispendência entre ação de nulidade e impugnação ao cumprimento de sentença arbitral. Os ministros do colegiado reconheceram a litispendência, que é a ocorrência de mais de um processo com partes, causas e pedidos iguais tramitando na Justiça, entre uma ação declaratória de nulidade de sentença arbitral e a impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, na qual foi pleiteada a nulidade do mesmo título. No caso analisado, uma empresa de rastreamento moveu a ação anulatória de sentença arbitral contra uma empresa de consultoria, alegando violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, além de sustentar que nunca foi notificada sobre o início do procedimento arbitral. No mesmo dia, a empresa apresentou também, sob os mesmos argumentos, uma impugnação ao cumprimento da sentença arbitral nos autos do processo movido pela empresa de consultoria. Ao analisar a situação processual, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concluiu pela impossibilidade de litispendência entre as duas ações, por entender que a impugnação ao cumprimento de sentença arbitral não constitui uma ação de conhecimento, sendo apenas um meio de defesa com assuntos que se limitam ao disposto no Código de Processo Penal. Já para a relatora no STJ, a ministra Anansi Andrigui, que teve o voto seguido por todo o colegiado, a impugnação ao cumprimento de sentença arbitral não se limita às matérias de defesa previstas no Código de Processo Civil, sendo possível também requerer a decretação de nulidade da sentença arbitral, como prevê expressamente a Lei nº 9.307, de 1996. A reportagem que acabamos de ver fala sobre litispendência. Lá no site do STJ, você entende esse termo jurídico porque estamos incluindo a linguagem simples nas nossas matérias. Então, é só colocar o cursor do mouse na palavra e já aparece o significado. Vamos ler juntos a tradução feita pelo site? Litispendência é a situação em que há mais de um processo com partes, causas e pedidos iguais tramitando na Justiça. Outro termo que apareceu na reportagem é sentença arbitral. Ouviu esse conceito e também ficou na dúvida? Continua comigo que eu te explico melhor agora. Estamos falando de uma sentença proferida fora do Poder Judiciário para resolver um conflito entre as partes por meio da atuação de um árbitro. Ou seja, um terceiro escolhido pelos próprios envolvidos na disputa com o objetivo de decidir o caso. Em geral, estão em jogo disputas empresariais complexas. Na prática, a sentença arbitral tem a força de uma sentença judicial, devendo ser cumprida pelas partes como a solução final do conflito. E agora, atenção trabalhador. Eficácia do pagamento direto do FGTS foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, que também garantiu à União a cobrança de outras parcelas. Sob a sistemática dos recursos repetitivos, no tema 1176, a primeira sessão do STJ reconheceu que são eficazes os pagamentos de FGTS realizados diretamente ao empregado após o advento da Lei 9.491 de 1997, em decorrência do acordo homologado na Justiça do Trabalho. Asegura-se, no entanto, a cobrança de todas as parcelas incorporáveis ao fundo, consistente em multas, correção monetária, juros moratórios e contribuição social, visto que a União Federal e a Caixa Econômica Federal não participaram da celebração do ajuste na via laboral, não sendo por ele prejudicadas. Com a tese repetitiva fixada, recursos especiais e agravos de recursos especiais poderão voltar a tramitar, seja no STJ ou na segunda instância, após ficarem suspensos à espera do precedente qualificado. Na primeira sessão, o relator, ministro Teodoro Silva Santos, explicou que a redação original da Lei 8.036 de 1990, previu o pagamento de algumas parcelas do FGTS diretamente ao trabalhador, como o depósito do mês da rescisão ou pagamento da multa de 40% do fundo por demissão sem justa causa. Entretanto, a Lei 9.491 de 1997 alterou o artigo 18 da lei anterior, determinando que todas as quantias devidas pelo empregador fossem depositadas na conta vinculada do trabalhador. E mesmo com a lei estabelecendo a necessidade do depósito de todas as parcelas do FGTS na conta vinculada, o relator explica que muitos acordos foram firmados em processos trabalhistas, determinando pagamentos diretos ao trabalhador, o que em muitos casos não foi comunicado à Caixa Econômica, levando à proposição de execução fiscal contra o empregador para cobrança do FGTS. Teodoro Silva Santos afirmou que os acordos homologados são irrecorríveis e fazem coisas julgadas materiais, sendo sujeita apenas à ação rescisória perante apreciação da própria Justiça do Trabalho. Sendo assim, no entendimento do relator, não cabe ao STJ ou à Justiça Federal competência jurisdicional para adentrar no mérito da decisão homologatória para corrigi-la ou desconsiderá-la, e assim reconhecer a ineficácia do pagamento feito em desacordo com a determinação legal. No voto, o relator também declarou que o cenário não afasta a obrigatoriedade do pagamento das parcelas do FGTS pelo empregador e que, como União e Caixa Econômica não participaram do acordo, as mesmas não podem ser prejudicadas pelo acerto entre patrão e empregado. O nosso programa está terminando, mas antes, eu tenho um convite para você. Estão abertas as inscrições para o 11º Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário, que vai acontecer nos dias 13 e 14 de junho. O evento será online, com transmissão pelo canal do STJ no YouTube. Durante dois dias, os rumos da sustentabilidade na gestão pública serão debatidos por ministros, especialistas e representantes da sociedade civil e de instituições públicas e privadas. As inscrições podem ser feitas no Portal da Corte. É de graça! E vamos ficando por aqui. Siga a gente nas redes sociais, YouTube e podcast do STJ. Até semana que vem. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto